Alô pessoal, Remo vence o Náutico e chega no G10 da Série B. Paissandu vence o Manaus e termina em primeiro lugar a primeira fase da Série C. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui, Segundo Guerra, no Nesf. Sexta-feira, no Baenão, com a volta do público ao estádio, depois de um ano e seis meses, o Remo venceu. E venceu com aquele sabor especial. Um gol nos acréscimos. Já aos 51 minutos do segundo tempo. Muita emoção para o torcedor presente ao Baenão. Remo 1, Náutico 0, gol do Jefferson de cabeça, depois da cobrança de escanteio do G2. Mas o Remo teve um primeiro tempo razoável. O Náutico um pouco mais forte no setor de meio campo, com algumas investidas perigosas. No segundo tempo, o Remo pressionou, buscou alternativas. O Náutico também teve uma partida razoável, muito aplicada e isso dificultou as ações do Leão Azul. Mas a vitória acabou chegando. E uma vitória que colocou o Clube do Remo entre os dez primeiros colocados na Série B. Terminando mais uma rodada na sua melhor posição em toda a sequência da competição. E uma posição que dá serenidade, tranquilidade para o grupo do Clube do Remo. Felipe Conceição começou com o Rafinha na direita. Vitor Andrade de volta à equipe pelo lado esquerdo. E apareceu com o Marcos Júnior. Depois o Pingo acabou entrando. O Jefferson entrou. O Lucas Tocantins entrou e entrou muito bem. E o Remo conquistou uma vitória importante. Marlon voltando a fazer a dupla de zaga com o Rafael Jansen. Raimar muito bem do lado esquerdo, aparecendo, infiltrando, chegando na profundidade. O Remo conseguiu o que buscava. Uma vitória para dar tranquilidade e agora focar no jogo contra a equipe do Sampaio Correia. E parabéns à torcida azulina que empurrou o time, que jogou com a equipe até o último minuto. Até que o Jefferson fizesse o gol. Interessante que o Jefferson se lesionou no jogo contra o Náutico em Recife. E acabou marcando o gol da vitória exatamente contra o Náutico e festejando bastante. No sábado, o Paissandu venceu o Manaus por 2 a 0. Não foi uma exibição primorosa, mas foi uma exibição segura do Paissandu. Primeiro gol, ainda no primeiro tempo, a bela jogada, a bela metida de bola do José Aldo. Que vai conquistando o seu espaço na equipe titular do Paissandu. Metida perfeita, longa e rasante para a penetração do Rildo. Que marcou o gol inicial da partida. Ainda sem público, só no quadrangular, na segunda fase que vai começar no final de semana que vem, é que nós teremos público na terceira divisão do futebol nacional. 1 a 0 foi assim o primeiro tempo. E no segundo tempo, o gol, o gol não, o golaço do Darley. A metida longa, o corte na zaga e a batida chapada, vencendo o goleiro Manauara fazendo 2 a 0. Vitória também consistente do Paissandu. Uma boa exibição e a consolidação do primeiro lugar no grupo. Jonathan começou o jogo com o Marino e o José Aldo, que foi muito bem. Robinho na direita, Grampola e o Rildo. No intervalo, o Grampola saiu. E o Darley entrou para dar mais mobilidade, mais movimentação e marcar o golaço. Imagina-se que agora o Darley será o titular. Fazendinha também apareceu na equipe do Paissandu no lugar do José Aldo no segundo tempo. Mas, neste momento, José Aldo é a figura que merece ser titular na equipe do Paissandu. Fazendinha é uma opção interessante e deve ser usada. Aliás, cobrou muito bem uma falta logo que entrou. O Paissandu, pelo visto, terá todos os seus jogadores liberados para o primeiro confronto da próxima etapa. Paissandu no grupo C, junto com o Botafogo da Paraíba, com o Ituano do Mazola Júnior e com o Criciúma. E exatamente contra o Criciúma, no interior de Santa Catarina, lá no estádio Heriberto Rios, é que o Paissandu vai estrear no próximo final de semana. Serão seis jogos e, nesta disputa de quatro equipes, os dois primeiros estarão garantidos na Série B do ano que vem. Muita tranquilidade agora e muito foco do Paissandu para esta fase decisiva do Campeonato Brasileiro da Série C. Uma vitória que dá tranquilidade e é bom lembrar, no quadrangular que vem aí, teremos, além de público, o VAR, o árbitro de vídeo, implementado também na terceira divisão do futebol nacional. Já o Paragominas decepcionou. Jogando em Horizonte, na região metropolitana de Fortaleza, foi derrotado pelo Atlético Cearense por 2 a 0 e agora vai precisar de muita superação para a reversão deste quadro. O jogo do próximo domingo, em Paragominas, não terá público, como não houve público no jogo de ida. A CBF defende a isonomia e determinou através de um documento que não teremos público no jogo da volta, já que não houve público no jogo da ida. É isso, amigos. Saúde a todos. Até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma